Manda pra viver Manda pra viver Mas eu tenho que chorar Ainda creio Pra me sentir Certo já tem que chorar De ser virei Porque comigo Me usarás Se eu for contigo É bem melhor Que me negar Eu vou aqui E as vezes Não consigo nem Falar Com as lágrimas Com as lágrimas Teus olhos tem Olhar Todo sinal Que tu está Com as linhas Que tu foco Com as linhas